Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Dark Zone na área, trazendo mais um vídeo insano pra vocês. Hoje eu tô aqui na conta desse inscrito humilde que nunca gastou diamantes. A conta dele é muito antiga e tem duas skins muito raras que eu vou mostrar pra vocês agora. Tropa! Então olha só, hoje a gente vai germar muito a conta dele aí, graças a vocês que deixaram muito like no último vídeo. Vamos olhar aqui os passes dele, ó. Tem vários passes antigos aí, família. Ele tá com 211 emblemas nesse passe que a gente vai comprar hoje. Então eu vou jogar nos novos eventos, vou comprar o melhor personagem que é o Alok. É o personagem do sonho dele e vamos realizar junto. Também vou comprar vários skins aí pra deixar muito mais gemada essa conta. Agora eu vou mostrar pra vocês rapidão tudo que ele tem aí, tropa. Essas skins aqui, ó, são gratuitas aí que ele ganhou através de eventos. Essa skin aqui, ó, é uma skin rara aí do passe, tropa. Só os antigos sabem aí, ó. Ele conseguiu comprar com os diamantes coletados lá no lobby. Eita doidão, se liga só. A skin que ele tem rara aqui também, ó. Falei pra vocês, tropa. Ele tem a skin da Gola Alta. Eita, mano. Gola Preta Alta, se eu não me engano. Então galera, bora bater recorde de like nesse vídeo. Se a gente pegar 20 mil likes nesse vídeo aqui, eu vou tá escolhendo um comentário aleatório pra mim fazer um videozão insano amanhã, gastando mais de 3 mil diamantes. E também vou doar um gift card de 50 reais pra outro comentário aleatório. Mas família, peço ajuda de vocês todos aí pra compartilhar esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, pra todo mundo. Pra gente bater essa meta rapidão e ter o ganhador. E não se esquece de comentar, tropa. Eu vou lá fazer recarga diamante e já volto. Dexou, ou, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. E galerinha, não desiste dos seus sonhos, beleza, galerinha? Eu sei, eu fui escolhido e você um dia pode ser escolhido também, filho. Não desista, não desista. E vai deixando logo o like aí e se inscreve no canal, porque esse cara é de confiança mesmo, gente. Ele vai gerar minha conta, filho. Muito obrigado mesmo. Aí, já fiz a recarga diamante e ganhei o personagem Joseph como primeira recarga. Tropa, se liga só. Eu tenho mais algo importante aí pra mostrar pra vocês. Mais alguma coisa importante pra mostrar pra vocês daqui a pouco. Se liga só, galera. Eita, mano. Caraca, doidão. Vou vir aqui, recarga acumulativa. E bora deixar essa conta insana, muito gemada. Pessoal, ele tem a conta aí, é muito antiga mesmo. Vocês viram lá, ele tem a gola preta alta. Beleza? Caraca, doidão. Mano, eu vou jogar aqui nesse evento Roda Desconto. Hoje é o último dia. Vamos ver um novo evento que chegou aí também, família. Caraca, mano. Amanhã eu acho que vai vir um novo evento de recarga. Então, galera, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Assiste ele completo até o final. Beleza? Eu tenho um recado muito importante pra passar pra vocês no final do vídeo, beleza? Então, bora lá, mano. Caraca, doidão. Vamos deixar essa conta aí muito antiga, muito gemada hoje. O que eu ia mostrar pra vocês? Pera aí, tropa. Vamos vir aqui na loja primeiro. Vou comprar o personagem do sonho dele. Família, se esse aqui também é o personagem que vocês aí gostariam de ter, bora bater a meta de like rapidão aí, família. Compartilha pra todo mundo. Mano, já dei um desconto aí de 100 diamantes. Nós pegamos o personagem Alok. Ele me pediu o Dark. Compre o personagem Alok pra mim, por favor. Então, bora lá realizar o sonho dele. Aqui, família. Isso aqui, ó. Que eu ia mostrar pra vocês. Esse airdrop especial, eu não tinha mostrado aqui no canal ainda. Então, isso aqui é novidade, mano. Eu acho que já deve de ter chegado na conta de vocês. Eu vou comprar pra ele, tropa. Que vem aí o passe, mais 50 emblemas e 100 diamantes por 25 reais. E, galera, quem tiver airdrop especial aí que venha 300 diamantes, me manda um direct lá no Instagram. Beleza? Tomem muito cuidado com os fake. Muito cuidado mesmo pra vocês não perder a conta de vocês aí. Então, me segue no Instagram através do link que tá na descrição. Beleza? Ó, vou comprar aí. Abri o airdrop especial. Mano, se liga só, galera. Caraca, doidão. A gente já foi aí pra 265 emblemas. Aliás, 261. Não sabe contar não, Dark? Buga não. Tropa, se liga só, mano. Que que eu vou comprar aqui de novo? Aí, não. Família, agora eu vou coletar tudo aqui, ó. Realizando o sonho do escrito humilde que nunca gastou diamantes. A conta dele é muito antiga e muito gemada. Caraca, doidão. Muito top mesmo, ó. Já pegamos a skin feminina. Ticket diamante. A prancha. E só quem é humilde vai assistir esse vídeo completo até o final. Eu tenho recado importante pra passar pra vocês. E principalmente, tropa, me ajudem a compartilhar esse vídeo pra gente bater essa meta de 20 mil likes rapidão e ter os ganhadores aí. Lembrando, 20 mil likes. Eu dou um gift card de 50 reais pra um comentário. E também escolho outro comentário aleatório pra fazer o próximo vídeo de gemando a conta dele. Mano, eu vou equipar essa prancha insana aí pra ele ficar doido. Mais uma pedra da evolução. Caraca, doidão. A mochila insana do passe. Essa semana aí eu quero terminar de fazer as missões do passe. E completar ele na minha conta, tropa. Se liga só, mano. A continha tá ficando braba. Já vamos ver aqui no cofre tudo que a gente já pegou. As caixinhas aí, beleza. Essas três skins. Aliás, essas duas aqui. Bora lá deixar essa conta muito gemada, pessoal. Vamos vir aqui primeiro, galera. Eu nem sei aonde eu jogo primeiro. Mas vamos vir aqui na roda de desconto. Aliás, eu vou vir aqui na loja. O que eu vou comprar aqui, mano? Eu não sei. Eu acho que eu já vou pegar aqui, ó. É mais em conta. Por que eu pego o chapéu de palha? Porque ele é muito top. A galera gosta aí. Também é bem em conta, pessoal. A gente aqui é humilde, né? Pega os itens mais baratos aí. Não vamos tentar, não. Mas a conta já vai ficar top, beleza? Calça rosa também. Top. Beleza? Mano, eu vou pegar aqui, ó. Não sei se eu pego a jaqueta aí. A camisa do Corinthians. Ou a jaqueta rosa aí, ó. Eu vou ver o que eu vou pegar daqui a pouco, tropa. Eu já vou pegar o chinelinho insano pra ele, ó. Pra conta ficar braba, beleza? Bora lá. Agora só faltou um peitoral, tropa. Ou eu pego o peitoral tatuado. A camisa do Corinthians. Ou essa aqui rosa. Comenta aí, galera. Se fosse vocês, o que gostariam que eu pegasse, tropa. Beleza? Vamos vir aqui, ó. Vamos jogar no evento Roda Desconto. Hoje é o último dia. Galera, resolvi acelerar o vídeo pra que ele não fique muito longo. Eu vou zerar esse evento aí, Roda Desconto. Infelizmente, hoje é o último dia dele. E, família, se liga só o quanto essa conta humilde aí vai ficar muito gemada até o final do vídeo. E também eu tenho recado muito importante pra passar pra vocês nesse vídeo aqui. Então, não sai. E bora bater o recorde de like nesse vídeo. Lembrando, família. Quando vocês me ajudam a compartilhar, realmente faz toda a diferença. Realmente ajuda muito. E eu espero aí que um de vocês seja um próximo ganhador. E já comenta muito aí, galera, que eu vou estar escolhendo o comentário. Assim que a gente pegar 20k de like nesse vídeo aqui. Beleza? Ó, eu comprei pra ele praticamente todas as caixinhas. Comprei todos os pacotes que tinha aqui nesse evento. Também vou comprar o personagem Hayato. Beleza? Vou zerar esse evento, tropa. Vou comprar o emote aí. E vocês vão ver o quanto vai ficar gemada essa conta até o final do vídeo. E, tropa. Já quero convidar aí quem não é inscrito no canal. Bora se inscrever pra gente bater a meta aí de 800 mil inscritos rapidão aqui no canal. Eu vou equipar tudo que a gente já pegou, família. E já vamos fazer uma combinação insana. Arma, prancha. A gente pegou essa prancha furiosa. Caixa de loot, mano. Não equipei também. As mochilas. Olha só essa mochila. Muito insana aí, ó. É uma skin rara também da mochila que ele comprou aquele passe lá coletando os diamantes do lobby. Os emotes, galera. Vou equipar também, ó. Caraca, doidão. Espero que ele fique muito feliz. E eu quero saber aí quem vai ser o próximo de vocês aí que eu vou estar gemando a conta, beleza? Mano, olha só. Bora deixar essa conta dele famosa aí, galera. Mandem bastante convite pra ele lá, pessoal. E o próximo pode ser vocês. Ele já está diamante aí. Vamos ver aqui, ó. As caixinhas que a gente já pegou. Os pacotes, família. Já estamos com cinco pacotes, galera. Eu nem sei no que eu vou jogar primeiro agora. Vamos jogar um pouquinho aqui, galera. Eu não sei se eu jogo nesse novo sorte royale, pessoal. Tá. Vamos jogar um pouquinho aqui rapidão. Bora, bora, mano. Podia pegar essa skin pra ele. Vamos gerar mais uma. Bora, bora, mano. O que eu peguei, galera? Ah, fio, mano. Peguei a skin do pet. Vamos gerar mais uma. Bora, bora. Vem o pacote, mano. Pacote. Vem o mochila, tropa. Ah, vem a skin da arma. Muito insana. Vou jogar mais uma vez. Eu gostaria de pegar esse pacote, tropa. Pegamos uma prancha. Pegamos uma ca... Ah, fio, mano. Calça down. Ah, foi feminina. Beleza. Vem, vem. Pacote, pacote. Tropa, vem o emote insano. Eu não sei se eu tento pegar a skin aí. Eu acho que vai ser difícil de pegar essa skin do rolezeiro. Mano, eu não vou jogar ainda lá, galera. Bora, 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 mano. As skins da arma aí. Vamos jogar rapidão. Caraca, doidão. Ouro ainda não. Escolha o royale, tropa. Vamos jogar rapidão aqui, família. Eu já vou fazer uma combinação insana na conta dele. E quem não é inscrito no canal, eu já vou convidar de novo. Já se inscreve aí pra não perder os sorteios, tropa. Bora lá. Arruma 800 mil inscritos no canal. Vem, 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 mano. Não vem ainda. Vou lá comprar mais um ticket rapidão. Mano, esse vídeo deve estar ficando muito longo, tropa. Não sai do vídeo aí. Bora assistir até o final. Bora, 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 mano. Vou fazer aqui rapidão. Aqui não foi. Beleza. Não, não, não. Aqui não. Buga não, buga não. Mano, não vou jogar mais nesse evento aqui ainda. Tropa, olha só. Vamos fazer uma combinação aqui nele. Imagina só. Ele aí com a gola alta. Beleza. Aqui já é uma skin muito top rara. Mano, só essa combinação aqui já ficou braba demais. Eu curti muito. E agora vamos pegar a katana aqui pra ele, tropa. Pra ficar muito mais insana. Primeiro eu vou tentar pegar a calça down aí, mano. Vamos ver o que a gente vai pegar com essas caixinhas aqui, ó. Bora lá abrir essas caixinhas rapidão. Será que eu vou pegar alguma coisa bacana, pessoal, nessas caixas? Vem, vem o pet, 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 mano. Pet. Não vem ainda. Bora, família. Vem calça down, calça down, mano. O tênis down. Mano, vem o cabelinho. Bora lá, bora lá. Vem o emote. Vou ver o que eu vou pegar aqui, tropa. Bora, bora. Abrir essa caixa aqui. Bora lá. Aqui eu podia pegar aí. Vem calça down, techwear. Techwear, mano. Queria techwear, prosperidade branca. Bora, bora, mano. Nossa, mano, essa aqui não. Aí não, aí não, doidão. Vamos abrir aqui o pacote de caveira. Podia vir. Não vem ainda. Eu vou comprar umas caixas lá, pessoal. Eu já volto. Vamos vir aqui na loja. Deixa essa conta muito insana, doidão. Mano, já foi os descontos aí que a gente tinha nas caixinhas. Beleza. Já vamos abrir de cara aqui, galera. Vamos abrir, deixa eu ver. Essas aqui, ó. Vou pegar 10. Essa aqui eu vou pegar mais 5. Eu quero pegar o conjunto down aí pra ele. Caraca, doidão. Bora, bora. Mano, aí veio down. Calça down masculina, tropa. Muito insano mesmo. Vamos abrir aqui de novo. Eu acho que eu consigo pegar a jaqueta down agora. Bora lá, tropa. Vem. Podia vir aí skin da panela. Bora. A skin da 12 permanente. Vem, 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 mano. Vem. Aff, doidão. Aff, meu. Vem isso aqui. Beleza. Jaqueta down, jaqueta down. Não vem ainda. Mas eu consigo trocar aqui, tropa. Eita, tropinha. Se liga só, mano. Jaqueta down, mano. Muito insana. Beleza, mano. Caraca, doidão. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar a caixa de loot aqui, galera. Cadê, mano? Aff, mano. Por poucas caixas aí a gente não consegue pegar isso aqui, tropa. Eu vou pegar a caixa de loot aí, galera. Beleza, mano. Aí, caixa de loot é muito insana também. Aqui eu vou pegar essa mochila. Bora lá. Vamos ver o que a gente troca mais aqui. Beleza. Vamos abrir aqui tudo rapidão. Todos os pacotes. Pacote skatista. Esse pacote aqui, ó. Foi do ouro royale. Vermelho quente. Skin feminino do passe. Skin masculina do passe. Vamos conferir aqui rapidão, galera. Mano, ó os cachorros latindo, galera. Caraca, doidão. Vamos ver aqui rapidão. Botar o chapéu aqui. Fazer a combinação insana pra ele já. Cadê o chapéu de palha? Beleza, jaqueta down. Muito top. Mas eu já vou deixar na jaqueta... Quer dizer, na gola alta aí, galera. Só tô mostrando pra vocês tudo que eu já peguei. Bora lá. Cadê a gola alta, mano? Ele já ficar brabo. Ele vai jogar brabo assim, mano. Caraca, mano. Calça rosa também. Calça down. Chinelinho pra ele aí, ó. Eita, mano. Tênisão insano aí também do skatista. Então, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bora bater recorde de like nesse vídeo. Pegando 20 mil likes, eu vou escolher um comentário pra eu gastar um gift card. Aliás, gastar 3 mil diamantes e fazer o próximo vídeo aí, chamando a conta dele. E também vou doar um gift card de 50 reais pra outro comentário aleatório. Família, compartilha pra todo mundo. Compartilha, compartilha. Bora compartilhar pra todo mundo. Beleza? Conto com o apoio de vocês. E agora eu vou pedir um favorzão de coração a todos vocês. Beleza? Pra quem não tem o aplicativo TikTok, pode ser na conta da mãe, do irmão, no celular da mãe, da avó ou do pai. De qualquer um, galera. Até mesmo um de vocês. Vai lá no Google Play. Baixa o aplicativo TikTok. É muito fácil. Vai na opção convidar amigos. Coloca esse meu código que tá aparecendo na tela. Vocês vão me ajudar demais. E pra quem utilizar esse meu código aí, eu vou tá olhando lá quem usou. E vou tá fazendo sorteio insano. Beleza? Só usar meu código aí vai me ajudar demais. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.